Vem vindo a mais um evento aqui na Ageripe, só que esse evento ele é especial, todos são especiais, mas esse ainda é mais especial né Cleodos, porque é um evento, é um café colonial para arrecadar dinheiro, para comprar tecido e me conta. Olha, é um café colonial com violeiros e que a gente aguarda e espera que tenha um bom sucesso para arrecadarmos bastante, porque nós necessitamos de tecidos para dar continuidade a nossa obra de ajuda aos idosos dos asilos de São José do Rio Preto. Esse ano eu tive uma inspiração de fazer esses ponchos, nem são ponchos, né, porque nós fizemos adaptados, exclusivos para servir os idosos. Agora explica por que, você falou que tem um motivo, por que cobrir o peito e as costas. Todos repararem bem, o idoso gosta muito de cobrir essa parte, sente muito frio nessa parte e certamente é por uma questão assim bem nítida. O idoso teve nas suas costas a vida toda, aquele sofrimento, aquele sofrimento, aquelas alegrias, aquela vida, né, e que acabou caindo nas suas costas. Então eu acho que é por isso que ele precisa de ser aquecido, começando pelas costas. E vocês estão com uma parceria bacana com a Prefeitura de Rio Preto, né? Isso, nós tivemos a ideia de conversarmos com a dona Maria Elza e ela gostou da ideia e resolvemos fazer uma parceria. Ela já mandou uma quantidade de tecido, mas que não vai ser suficiente para cobrir todos os asilos, né? Nós já temos um asilo pronto e precisamos dos outros. Então, gente, eu vou convidar você para o Café Colonial no dia 26 de maio, às três e meia da tarde, aqui na Geripe. Se você quiser comprar um convite, o telefone está aqui na sua telinha. É um convite barato, né, Cris? R$ 20,00, né? É só R$ 20,00. Você vem aqui, experimenta que tuts maravilhosos, porque a nossa cozinha é ótima, né, Cris? O café aqui é gostoso, o ambiente é gostoso, né? E com violeiro, né? Com violeiro e aproveita para trazer a colaboração para aquecermos os nossos idosos. Bom, e é um investimento que você ainda vai levar brindes para casa, porque tem vários sorteios, quer dizer, além de comer, ver amigos, ver papo, ajudar. E se quiser, como disse a Cleodos, traz uma flanelinha, né? Traz uma flanelinha. Eu gasto um metro e meio. Um metro e meio cada poche. Se você é uma pessoa e quer ajudar, você já sabe. Então, um metro e meio por quarenta. Agora, se você é uma loja, então melhor ainda. Pode mandar o rolo todo, né? Pode mandar o rolo todo. Duas, três, quatro, quarenta peças. E nós estamos aí para isso. Então, gente, dia 26 de maio, às três e meia da tarde, é um sábado, aqui na Geripe, Café Colonial com violeiros. Vem pra cá. Vamos aquecermos. Midoso este ano. Vamos, todos nós. Você vai sentir aquecido também.